O que foi uma pequena confusão, eu sou amigo pessoal do doutor Carlos, trocando informações e tal, e eu não conheci o projeto, eu conheci o projeto depois do projeto treinamento. Eu falei que queria colaborar com uma parceria, que logicamente deve ter tido uma euforia por parte dele, e que eu abro o jornal e dizia que eu seria o novo treinador. Infelizmente, nesse momento é impossível, durante dois anos, três anos, não posso exercer a função de treinador, porque realmente eu tenho uns problemas a nível pessoal que eu tenho que resolver, então houve só uma pequena falha de informação, mas nunca teve nada certo que eu viria para ser o treinador do ganhamento. Eu acho que o enfoque não é nem o fato de eu ser treinador ou deixar de ser treinador. O objetivo principal é saber que eu vou ser um colaborador dessa parceria. Para mim isso é mais importante, eu não preciso ensinar papel nenhum para colaborar ou deixar de colaborar. Eu estou aqui de peito aberto para colaborar naquilo que eles acharem que é necessário, para tornar a entidade mais forte do que já é. Uma pessoa conhecida mundialmente no futebol, com experiência, bagagem, duas Copas do Mundo, trabalhando em grandes clubes, essa experiência, esse know-how ele vai trazer para a gente, vai trocar ideias. Eu acho que no mundo moderno a gente tem que ser inteligente e ouvir todas as pessoas, e o Waldo, a gente já se conhecia antes até do projeto aqui, é uma satisfação que eu tenho recebido ele aqui. E a gente vai trabalhar, trocar figurinha, indicação de jogadores, translado de jogadores do Grêmio, isso aí é uma... Formas existem várias. Agora nós vamos sentar, ele está chegando, a primeira pessoa que está atendendo vocês acompanha um pouco do treino, ele vai participar mais do projeto, saber como é que é, como é que está sendo gerido. Então a gente se enquadra, enquadra ele nessa melhor... Nessa melhor forma para ele poder ajudar a gente. Eu vou, na medida do possível, vou acompanhar todos os jogos. Como eu falei para você antes na entrevista, tem certa... Eu já giri dois ou três clubes meus. Não era da dimensão que é o Grêmio Metropolitano, mas era... A essência acaba por ser a mesma. Fazer um bom trabalho, encontrar novos valores, e fazer um negócio que seja bom para todos que estejam envolvendo. E como eu falei, o Casca vai ter que estar focado, e muito focado, e ele sabe melhor que eu, no futebol, nos jogadores. O Tico, várias funções que tem, porque é o homem forte do Metropolitano. E eu, por amar o futebol como amo, eu tenho e tenho facilidade de viajar, então se precisar ver, ó, surgiu um tal valor em tal lugar, pode ver, vou com a maior naturalidade e com o maior amor. Porque eu sempre gostei do que faço, gosto do futebol, amo futebol, estudo futebol 24 horas. E tudo isso só se responde com uma coisa, que é trabalho. Então nunca fui muito de falar, eu sempre fui muito de trabalhar. E sempre venci dessa forma. Se o pessoal vai falando, o Metropolitano vai trabalhando, e depois no futuro vamos ver quem tinha razão. Eu acho isso fantástico. Eu acho que tem que ter essa rivalidade, essa concorrência. Isso, só quem ganha é a cidade. Então, nenhum deles pode cochilar. Então você tem que estar sempre atento, sempre ligado. E para a cidade é bom, quando tem um jogo, essa rivalidade, como é Grenal, como é Atlético e Cruzeiro, e tantos outros clássicos que tem pelo mundo afora. Então eu vou ser a favor disso. Eu sempre me considero uma pessoa eliminada, em todos os sentidos. Deus realmente foi muito generoso comigo. E agora, quando cheguei, que eu recebi a camisa, que eu comecei a analisar. Tem o Grêmio, que foi o meu Grêmio, onde realmente eu despontei. E tem as cores do Figueiro, que foi onde eu comecei. Então já é um grande sinal, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu, por algumas vezes, eu comi alguma pipoquinha no sofá, vendo essa feira jogada. E teve um dia que foi no domingo de manhã, que foi um momento bastante especial, até quando o domingo já faltou para mim, que seria auxiliar técnico do Vivaldo. Eu fiquei bastante feliz. Eu falei, poxa, para mim, para a minha carreira como jovem, treinador ainda ser auxiliar do Vivaldo, seria um dos melhores momentos da minha carreira com o Gabo, eu tenho certeza. E, como ele já passou a situação, que ele não será o treinador, estará junto com o nosso comando, o nosso... do Grêmio Metropolitano, junto, na parte do futebol, com certeza, ele é um reforço muito grande para o nosso alicerce, que é o que a gente quer construir, uma bela casa, e para ter essa bela casa, para ser nada verdade, que é um bom alicerce. Então, o Vivaldo, com falecimentos, pensa, comentário, é uma pessoa que, com certeza, vai nos ajudar bastante. Legenda Adriana Zanotto